Se você quer saber do meu passado que não é tão distante Hoje não sou como eu era antes Virava noite, pinga, farra e prazer E eu larguei tudo só pra tá aqui com você Um trem desgovernado me botou no trino O que era preto e branco ganhou contraste e brilho Pensei que era muito até eu entender Que o muito é tão pouco sem você E o cachaceiro trocou pinga por brigadeiro E quem marcava ponto no boteco hoje divide o travesseiro Cansou de ser solteiro e nunca mais...